Tchim, diga, tchim, diga, tchim Tá demais Me chamou pra um deitinho No final na base vai vir Olha pra mim, bem de jim Que te deixa mais safada Tapa na cara, é carinho Fala que sim Que gosta do pretinho que pega na maldade Hoje tu é mil, uma noite de sacanagem Nossa, que viaja Sentou, é braba, é braba Que cor, I love you, só sentar Cê tem cara de agir no quarto, é safada, safada E a noite inteira pediu botada Sentou, é braba, é braba Que cor, I love you, só sentar Cê tem cara de agir no quarto, é safada, safada E a noite inteira pediu botada Sentando ela é diferente Faz coisa absurda quando tá congi na mente Pé de body shot na cama Já ficou loucona Doida querendo penetração Tu vai tomar de ladinho, chama gostoso em baixinho Tu vai tomar de ladinho, chama gostoso em baixinho Tu vai tomar de ladinho, chama gostoso em baixinho Sentou, é braba, é braba Que cor, I love you, só sentar Cê tem cara de agir no quarto, é safada, safada E a noite inteira pediu botada Sentou, é braba, é braba Kiko, I love you, só sentada Cê tem cara de anjo no quarto, é safada, safada E a noite inteira pediu botada Sentou, é braba, é braba Kiko, I love you, só sentada Cê tem cara de anjo no quarto, é safada, safada E a noite inteira pediu botada